É uma traíra bruta cara Tá ventando muito cara Ali tem peixe meu irmão, olha aquela brechinha ali ó Ué, tá ligado que ali tem peixe, vê que brechinha bonitinha Ué, 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 ué Ué, ué Ali tem peixe Vai com uns olhos lasteados, não deixa ela fundada não Tá vendo? Tô falando que ela tá melhor Ah, mas tem uma brecha ali Muito bem Vai fazer brecha Ah, vai ter uma brecha boa aqui Puxa, eu vou pegar do Cunaré aqui Boa Olha pra aí que brecha bonita Ah, o Thaís caia embaçado né meu irmão E aí meu irmão Vem cá, vem Cadê você? Vai lá Uhuu Escapou meu irmão Ah, ele engoliu tudinho e não conseguiu furar Caramba Caramba Vem cá 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 Ah Vem cá Vai lá E aí galera, que peixe bonito, tá acasalando o bichinho, a soltura, é, é, lindão, lindão, tirou uma foto dele, e do amarelão aí galera, vai Orlando, se liga aí o bicho, desce, pode descer garota, tô na, tá cansado, poxa, tá cansado, se demorar mais um pouquinho, vai pro frito, viu, quer descer não, irmão, tá muito denso aqui, agora ele vai, agora ele vai, muito grosso a faixa, desceu, agora foi, até agora, aí ó, aê, agora ficou meu véi, tá embaixo do enrosco, bicho, vai, sai, sai, sai daí desse pau, sai, sai rapaz, sai, domina um bicho aqui ó, Sai de novo, véi, olha a varinha 14 libros aí Orlando, sofrendo aí ó, vamos ver o cara desse bicho aqui né, pequeno véi, pequeno mas valente isso, olha aí ó, bichinho valente cara, Ancora aqui, eu vou sair daqui, pode ter o prazer de buscar um bichão aqui também, A outra, aê pessoal, olha aí ó, tá salvando a pescaria hein, mas não me agrada não cara, perde muito peixe, sai doido, Aí Rafael, tua isca preferida aí ó, cê é uma iscazinha de jagunça, caramba véi, Calma aí rapaz, tá ligada minha câmera, tá piscando, Olha aí ó, olha aí, olha aí, pode vir pra cá parceiro véi, Vai galera, olha aí ó, mancha 3x aí arrebentando aí ó, Vai pra vida vai safadão, não vai ficar feito o outro aí não, demorando pra descer não, Tá muito denso aqui ó, viu, ó, vê, aí ele correu pra cá, foi, agora eu vou sair daqui pro parceiro puxar uns peixes aí também hein, O sol nasceu pra todos, dá ali aí parceiro, vai, quero ver tu puxar um gruto aí, quero ver tu puxar um gruto aí cara, vai, Ó, ótimo aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Aê, amarelinho, agora tu não vai embora não hein, É um atrás do outro meu irmão, Aí ó, um pucunaré, pequeno hein, muito pequeno, Então, não dá nem prazer brigar com ele hein, vai, Aí galera, pucunarézinho bonitinho já hein, É que eu vou soltar ele pessoal, vou soltar ele pessoal, Olha aí galera, soltura aí ó, Ó, mesmo na pelezinha do olho do bichinho hein, Ó rapaz, Olha aí meu filho, Olha aí, desculpa aí peixinho, Quase que estourou ele dele hein, pegou na pelezinha fora, mas tá de boa, Vai, Desce, 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 tá em luz hein rapaz, Então, Vamos embora, vamos embora, Aí pessoal, Meu amigo ali enroscou a isca, Ou ele tá com um peixe grande enroscado ali no barranco hein, Tá subindo pra eu ir lá, ajuda ele lá, vamos ver o que foi que aconteceu hein, Bora ver o que foi que aconteceu ali galera, Vamos ver, O peixe tá travado, Olha que piscina massa velho, Tem peixe, tem peixe aí cara, Tá sentindo ele? Tô indo embora agora hein hein pô, Ei, deixa ele pra cima aí, Porque ele me dançou em cima ainda aí pô, Tô vendo ele aqui, ele não né, Tô vendo só o brilho da, Olha esse fresco aí, Tá aqui pô, Tá, Calma aí rapaz, Eita, É assim mesmo, Tá vendo que ele tava enganchado? Aí ele fisgou por baixo, igual aquele da usina, Que caramba velho, Tá uma isca de hélice aqui pessoal, Vamos ver o que vai, Bater aqui nessa bichinha aqui, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ali, Tô com um narézão, Passou direto na hélice, Errou hein, E aí, Tô com um naré véi, Tuto na arena hélice, gente Ô, Cido Cada ataque tá dando na hélice aqui Errando, Cido Fica olhando aí, vice Ó Ê, galera Na hélice aí Escapou, escapou, Cido Rapaz, era bom isso aqui, hein Olha aí, ó Na Kingdon, tá chamando peixe E essa isca aqui, galera Olha lá o Cido lá Delirando lá, perdeu um gigante ali Tá doido lá, ó Ele se furou, Cido Vai, vai, não Vou tirar o pai do rio aqui agora O velho do rio, ele tá aqui embaixo O velho do rio É uma traída bruta, cara Redonda Que voo, velho, na superfície Calma aí, galera Essa vai pro frito, hein Me pediram uma traída Vai ser essa aqui mesmo Olha, Cido Soltar a bichinha Tá pequena, tá pequena Me pediram uma traída Hein, Cido Me pediram uma traída Mas infelizmente Eu vou soltar essa aqui Olha aí, galera Tô devendo uma traída, hein Mas aqui é injustiça Matar a bichinha, né Ó Vai pra vida, vai Vai pra vida, vai pra vida Foi pra vida Foi pra vida, Cidão Que era o amarelo, cara Que voo, velho Que voo Que é isso aqui Não quer brigar, não Ou é muito grande Que peixe é esse, hein, cara Que peixe é esse, Cidão É uma traída, meu irmão Que traída Uma dinossauro, Cido Cido, olha isso aqui, Cido Eita Foi simbora, meu irmão Que traída, velho Que traída, cara Eu perdi agora Vou sair daqui Galera Tô indo, hein, gente Um abraço pra vocês aí, hein Pescaria foi chuga Começou fraca Mas não foi O peixe começou a me dar as caras, hein Um abraço, galera Valeu Fui